Se você assistiu esse vídeo até aqui, agora provavelmente você também já tem uma noção de como criar seus NFTs e colocá-los à venda como um artista. Você pode usar isso para interagir com sua comunidade e com as pessoas que apoiam o seu trabalho. Essa é uma maneira deles te apoiarem diretamente. Não esqueça de conferir a exposição dos outros artistas que estão aqui no Polo Sebrae de Ecoturismo.